Fala galerinha, passando aqui, olha só como é que tá hoje aqui no nosso trilho, tá bombando Muita gente aqui, olha lá, o trilho tá lotado, graças a Deus Tô gravando aqui pra não construir muitos clientes, mas graças a Deus, olha aí Bombando lá, bombando, a galera gosta mesmo, fila de carro Que maravilha, que maravilha Esse vídeo é curtinho, rapidola, só pra gente ter noção Meu trilho fica ali, gente é o muro, eu boto as mesas aqui do lado E a gente fica servindo ali, fiz uma coberta, uma puxada Eu tenho mais vídeos aí, como é no canal, mas só mostrei pra dizer que A galera tá gostando, a gente tá aceitando muito Esse aqui é um ponto que a gente tem no Burgo do Dom e a gente tem outro em outro bairro também E o negócio tá show, graças a Deus Valeu Dom Te inspira aí galera, bota em prática o teu sonho Não deixa nada atrapalhar Que vai dar certo Eu já creio, em nome de Jesus